Olá, eu me chamo Kátia de Pádua, eu sou bióloga formada pela Unicamp e atualmente eu tô no doutorado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas também da Unicamp. Bom, eu junto com o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, nós pesquisamos de maneira geral a microbiologia e a farmacologia de antimicrobianos. A minha pesquisa especificamente tem sido uma avaliação da atividade antimicrobiana da simvastatina, que já é um fármaco utilizado ali no controle do colesterol e que vem apresentando alguns efeitos adicionais, dentre eles um efeito antimicrobiano contra algumas espécies de bactéria, inclusive contra a espécie Staphylococcus aureus, que tem sido alvo do nosso estudo. Ela infecta a pele, tá ali bastante presente em infecções hospitalares e, bom, o nosso objetivo é justamente avaliar esse mecanismo de ação desse fármaco a princípio nessa bactéria. Eu sou da Unicamp e eu marcho virtualmente pela Ciência nesse dia 7. Tchau. 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 Tchau.